Música Grande abraço gente amiga, estamos começando o programa PC na cidade a serviço da nossa comunidade Depois do programa do Padre Márcio, agora é a hora do programa do PC aqui na TV do Toro Panorama A TV da nossa gente, emissora aberta para Balneário Camboriú, canal 11, canal 15 para quem está na TV a cabo Canal 6 para quem é assinante da NET TV E pela internet no site da TV Panorama e no site pcnacidade.com.br A todos uma ótima terça-feira, nós estamos iniciando o programa de hoje Agradecer de coração para a sua audiência, para a sua participação Temos uma entrevista já na abertura do programa daqui a pouquinho com o ex-vereador Xande de Camboriú Ex-vereador, ex-vereador, é, renunciou Eu estava em férias quando deu essa murruca e essa fumaça da renúncia do Xande E aí, eu sei que teve uma série de entrevistas aqui e ali, é colar, mas na verdade a entrevista que eu gosto é aquela que eu pergunto Eu gosto de ouvir, mas eu gosto de questionar Dá para entender? O pessoal faz uma correria danada para chegar até o poder, para chegar até ao legislativo E ser um vereador ou um prefeito ou vice com certeza é uma honraria Na verdade a disputa é difícil, batalha é pesada e cara também E depois de eleito, renúncia? Sai de banda? O que que aconteceu? O povo quer saber, já diz a frase, magistrosa, o que que aconteceu que o Xande renunciou? Quais os motivos da sua renúncia? E eu confesso que até ele vai ter que me explicar direitinho para eu poder também entender Porque, poxa, quantos votos o Xande recebeu na campanha? Quantos eleitores apostaram no Xande? Ah, se esse pessoal também queria que ele saísse? Ele vinha fazendo seu papel, até um papel interessante dentro do legislativo de Camboriú Vamos saber do próprio Xande, ao vivo aqui no programa Quais os motivos que levaram ele a renunciar o seu cargo de vereador eleito no município de Camboriú Quando está todo mundo já se lançando para pré-candidato para a campanha O que tem de pré-candidato para vereador, meu gente? Tanto em Camboriú, Balneário, está todo mundo se lançando E eu confesso, há muito tempo eu não via uma renúncia de um vereador eleito Vai saber os detalhes daqui a pouquinho no PC na Cidade O nosso programa está começando aqui na TV Litoral Panorama 18 horas e mais 7 minutos Estamos no horário brasileiro de verão PC na Cidade com a Meritrab, com a Gelafite Autoescola Juliano, Kiko Peste Oficina, Farmácia Real A Verdureira Top Brasil, Restaurante Estaleirinho e Oral Sim Implante Dentário Nós temos a participação do Nilson José por telefone Com a informação da previsão marítima para as próximas horas Para você que vai pescar no costão, para você que pega o alto mar Meu amigo pescador, atenção Vamos saber da previsão marítima Vem de lá Nilson, boa tarde Nilson Cadê o Nilson? Boa tarde Boa tarde Nilson Não deu Não conseguimos fechar com... Oi, boa tarde Nilson Não deu Vamos tocando aí Ai, ai, ai Não deu, não deu, não deu Enquanto o Nilson não chega para dar previsão marítima para a gente O IPC quer agradecer pela cadeira de banho que conseguiu para a minha mãe ontem Obrigado Agradece a pessoa que doou, tá minha gente? Fiquei muito feliz aqui O pessoal fez o pedido E as pessoas conseguimos a doação de uma cadeira de banho É para isso que tem o programa IPC na Cidade Tem o áudio chegando aqui no nosso WhatsApp Vamos ouvir o áudio que chega no nosso WhatsApp Vamos soltando aí, está no ar Oi, IPC É a Maria Maria Mercedes, tá? Eu quero Tu bote no ar O meu número É 9719 4389 Porque IPC o meu telefone queimou E eu perdi todos os meus contatos Quero que tu coloque meu número no ar Tá, IPC? Que eu quero Que meus amigos entrem de novo Para falar comigo Valeu, querido Boa noite, IPC Beijo Beijo, Maria Atenção, amigos da Maria O contato dela é 9719 4389 Um abraço, Maria Obrigado de coração Pela participação aqui através do nosso WhatsApp 9977 1842 Nós vamos permanecer Nosso link aqui para tentar a participação do Nilson Com as informações da previsão marítima E você pode estar participando com a gente O meu amigo Xande Vamos ver só se você vai dar uma palhinha para a gente Aqui um boa tarde primeiramente Um feliz 2016 para você Tudo certinho? Como é que foram as festas, Xande? Boa tarde, Xande Boa tarde, Xande Boa tarde, meus espectadores do seu programa Um feliz 2016 a todas as pessoas que estão nos assistindo A você também Graças a Deus, tudo bem Pensei aí em família A gente passou esse final de ano Muito agradável Onde também essa união familiar me ajudou a tomar as decisões as quais eu tomei Certo E essa decisão que você tomou daqui a pouco Eu vou explorar mais esse assunto Saber o porquê, qual foi o motivo Qual foi a questão que levou você a tomar tal decisão Que pode ter certeza que pegou muita gente de surpresa Na área política e também com certeza a nossa comunidade Mas daqui a pouco você explica melhor aqui no nosso programa Estamos anunciando aqui uma moto que foi roubada no sábado Uma Twister prata Placa MEC 5231 de Balneário Camboriú Juliano Brito da Silva Pede se alguém encontrou Passar a informação no telefone 8475-7998 8475-7998 Informações que levem a localização da moto A gratificação Abraço Juliano Boa sorte para você Não é fácil iniciar o ano perdendo o cavalo Perdendo a moto Recadinho chegando no nosso WhatsApp Boa noite PC Preciso de uma babá para cuidar do meu filho em Camboriú Se alguma babá está ligada com o programa Está precisando de emprego Caneta e papel na mão Pode ser lápis também 9774-6164 9774-6164 É o telefone Meu amigo Xande Seja bem-vindo ao nosso programa Está suando frio, cara? Toma uma olhada O que é isso? Que nada, PC Tem algo que a gente não faz na vida É suar frio É suar frio? Principalmente quando se fala a verdade Então fala a verdade para o PC, Xande O que levou você a renunciar? Eu calculo uma coisa que você desejava muito Ser vereador Batalhou bastante para chegar até ser o representante do povo No Legislativo de Camboriú E de repente, como uma bomba Chega na virada de ano No início, no final de ano O anúncio que você estaria deixando o Legislativo Qual foi o motivo? É aquele ditado que se fala O milagre de Natal Pedir de Natal Muita conversa familiar Muita decepção política Sim, muita decepção Um desgaste muito grande Com os parlamentares A qual se divide a Casa Legislativa Um desgaste também nos meus próprios negócios A qual vinha me incomodando demais E acabando deixando de lado Mas também posso dizer De peito aberto Que não tenho dúvida Que a minha parte eu fiz O meu compromisso A qual eu tive com a sociedade Não teve um só dia Que eu fiz ao contrário Foi sim honrado Todos os dias do meu mandato E assim sigo em frente a minha vida Acho que a política camboriúense Tem muito que amadurecer ainda Infelizmente vivemos num município muito politiqueiro Um município de hipocrisia política E não num município que realmente Estão pensando no melhor da sociedade camboriúense Você sempre foi uma pessoa polêmica Nas suas colocações Inclusive até De certo teor Muitas vezes até contrariado Durante esse período E essa sua decisão Você falou que teve decepção Mas quais decepções você teve? Dá para citar algumas delas? Eu comecei a rever minhas linhas políticas Todos lembram da concessão D'água no município de Camboriú Que inclusive agora Dia 1º de janeiro Que foi o dia que eles já tomaram posse Eu encabecei essa luta Inclusive colocando dinheiro Do meu próprio bolso Pagando advogados Laudos E buscando sim A derrubada dessa concessão D'água Que é um crime Contra o município de Camboriú Volto a afirmar É um crime sim Contra o município de Camboriú Mas naquele momento em diante Eu comecei a ter algumas decepções E repensar No final do ano Na última sessão Para ser mais claro Do ano Houve alguns questionamentos De alguns vereadores Principalmente dos vereadores da oposição O Jânio e o Ângelo E do vereador Zé Cacimas Que não sabe onde está Só faz o que a Luzia manda Na verdade não tem lado Na situação da oposição Ele é o que a Luzia mandar Ele deixa isso bem claro Falando em caráter Em honra Em integridade E muitas vezes duvidando Falando sim Do ramo de trabalho A qual eu exerço E eu nunca Deixei de falar Que o meu trabalho Onde eu ganho dinheiro É no ramo imobiliário Não tem nada a ver com política Política eu faço Fazia política Melhor dizer Não faço Eu fazia política Pelos terceiros Para tentar mudar a vida dos outros Para mudar a minha vida Eu acredito no meu trabalho Acordo de manhã cedo Todos os dias E vou em busca Daquilo que eu acredito Ser o melhor para mim Como empresário Mas essas colocações A minha integridade E aquilo que eu estava citando Para eles Que me assustava Isso que eu acabo vendo Todos os dias em Camboriú Me assusta sim E aí eles disseram para mim Conhecendo você Da forma que nós conhecemos Te vimos crescer A minha mãe Sempre junto comigo Pediu Encarecidamente Na noite de Natal Meu filho Abandona Não espera mais Eu sei que tu sonha em ser prefeito Mas abandona Não é mais o teu momento Isso não é bom para nós Não está sendo bom para você Você acabou de perder sua mulher Você está perdendo tudo Por causa da política Reveja os teus conselhos O que realmente tem importância Para você O antigo prefeito Rolim Ele tinha uma frase Que ele dizia o seguinte Quem almeja ser prefeito Da cidade de Camboriú Não deve ser vereador Por causa do desgaste Com a sociedade Eu quero refazer Essa frase dele Dizendo Quem almeja ser prefeito Da cidade de Camboriú Não deve ser vereador Pelo desgaste A qual ocorrerá Com os que ali estão Com os políticos da cidade Com a própria vereança Porque são mais 14 cabeças Pensantes ali Claro Alguns nem chegaram a pensar Alguns nem chegam a pensar Alguns infelizmente Só ocupam uma cadeira ali dentro Só esquentam um banco Mas isso só depende de você Eleitor Para mudar Nesse ano No ano eleitoral Eu estou tirando sim O meu banquinho fora Mas você Esse ano Cabe sim Ter uma escolha De quem é que você quer Como seu representante Eu me orgulho De cada ato Que eu tive Como vereador Da cidade de Camboriú Me orgulho E quero desafiar alguém A provar o contrário Eu nunca me envolvi Em nada Nada Que fosse desonroso Para a minha família Eu nunca Desonrei O voto A qual foi me dado Os 685 votos A qual foi me dado Eu honrei dia a dia Não me envolvendo Em compromisso nenhum Todos sabem Que eu me elegi Pelo PSDB Quiseram fazer Acordos Isso e aquilo Eu nunca fiz um acordo Virei oposição Com 3 meses de governo E fui oposição Ferrenha sim Desempenhando muito bem O meu papel Lutando contra esse governo A qual eu não acredito Já falei em todas as entrevistas Que tive Continuo afirmando O meu voto Esse governo não tem Mas acreditava Acreditava quando eu era candidato Sendo candidato Você não tem acesso Ao que realmente existe Quando eu tive acesso Aos balancetes Onde no município de Camboriú Um caminhão hidrojato Custa 50 mil 750 para o município E lá trabalha dois Eu me assusto sim E aí então Eu tenho acesso Em Balneário Camboriú Onde custa 19 mil e 700 Eu quero saber o porquê Que em Camboriú É 31 mil reais a mais Em Itajaí 16 mil e 700 Por que que então Em Camboriú É 35 mil a mais Que Itajaí Uma cidade tão rica Aí eu vou acreditar nisso No que que eu vou acreditar Quando se paga Um tratamento de esteira 670 mil reais Ano De licitação E no município de Camboriú Não trabalha com esteira nenhum não É uma reta de cavadeira Que trabalha dentro do lixão Jogando lixo Compactando dentro de uma caçamba Eu desacreditei Até da justiça Infelizmente Porque denúncias foram feitas Provas foram apresentadas Mas infelizmente Eu não sei o que acontece Que em Camboriú Parece que está blindado É o poder político Está apagando muito Os erros Cometidos no município de Camboriú E aí por isso Você chutou o balde Não quero mais Não quer mais por momento Ou não quer mais mesmo Decidido PC Eu estou me afastando Da política Eu estou me afastando Da política Eu vou cuidar Dos meus negócios Vou cuidar Da minha família Dos meus amigos Das pessoas A qual eu sei Que tem um carinho Todo especial E verdadeiro por mim Quero aqui deixar bem claro Que das pessoas Que estiveram ligadas Tanto na minha campanha E que continuam Permanecem na minha vida Porque na minha campanha Ninguém trabalhou Querendo carguinho Na prefeitura Porque não ia ter Porque eu não aceitei Fazer negociar Para manter no governo Muito pelo contrário Eu virei oposição E oposição ferrenha De todos De todos Só teve um Que disse para mim Que eu não deveria Sair da política E ele me deu uma resposta Você não deve sair Da política Porque nós ainda Acreditamos na esperança De ter você Como candidato Essa foi a resposta Que ele me deu Você só não deve sair Por isso Como vereador Você não deve ficar Não deve permanecer Mas você não deve sair Porque nós ainda temos A esperança de ter Você como candidato A prefeito da cidade de Camboriú Eu estou me afastando Da política Não serei candidato Não serei candidato A vereador Como você falou Que um monte de gente Já se preparando Não serei candidato A prefeito Eu estou me afastando Da vida pública Realmente Eu acredito Que Camboriú Precisa de uma mudança E agora O momento é esse É no ano de 2016 Que você tem que promover Essa mudança Você fez aí Um alto análise Da sua vida pessoal Financeira Conjugal Familiar Os prós e os contas Muitas vezes questionam A política Se arruma na vida Consegue Tem influência política Consegue bons negócios Consegue boas parcerias Você fez um balancete A política estava te dando lucro Ou estava te dando prejuízo Eu autoafirmo isso Desde o meu primeiro mês de mandato E muitas vezes Fui tirado até como sarcástico Como meme Política não dá lucro para ninguém não Tolo é aquele que acha Que o vereador Que está lá Tem lucro com política Ou deixa de ter Vereador Desculpa a palavra agora É quatro dedos abaixo Do bumbum da cobra Para gente Para, para Não tenho Eu não tive lucro Eu defendo aquilo Que eu acredito Eu acredito Se numa sociedade Mais justa Eu lutei Pela uma sociedade Mais justa Uma cidade Para todos Mas infelizmente É uma frase Que eu tenho deixado Bem claro Em todas as Entrevistas Que eu tenho dado O sistema me derrubou Mas cabe a você Não deixar esse sistema se manter Esse ano você tem uma grande força O seu voto Ô Xander Algum tipo de ameaça Que te levou a tomar essa decisão Ou não? Não, PC Eu sofri ameaças Quando eu viria oposição Atentados Toda semana Estava sendo assaltado Nunca fui homem De ter medo de nada não Nem tenho Se eu tivesse medo De alguma coisa PC Eu não andava para cima Para baixo De peito aberto Com as denúncias Todas que eu fiz Eu não tenho medo de nada Não sofri ameaça nenhuma Esse blá 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 Que já saiu nas redes sociais É baboseira Botaram cinco pontos Para você ter uma ideia Alencar os cinco pontos O que poderia Ter feito o vereador Xande Renunciar Disseram que eu ia ser O candidato da Luzia Para você ver O absurdo que foi Ah, o candidato da Luzia Eu sempre falei Era o Xande Ele teve um desgaste Que o PSDB Tem que ficar fora Para promover a imagem dele Novamente dentro do PSDB Gente, eu sou contra O governo Luzia Aqui deixa gravado Não é? Eu sou contra O governo Luzia Eu votarei contra O governo Luzia Qualquer pessoa Que ela colocar Como sucessor Eu votarei contra Certo? Eu não irei me envolver Na política Nem por um lado E nem pelo outro Nem situação Nem oposição Eu estou me afastando Da política Irei lá sim Fazer meu papel De cidadão Votar No candidato Que eu acredito Ser o melhor Aí vão dizer Mas o candidato da Luzia Pode ser o melhor Não é Porque ele tem O compromisso De levar junto Essa corja Essa corja A qual vem Engarrado na teta Da prefeitura de Camboriú Há 12 anos Não tem candidato No governo Luzia É Se dedicar mais Se dedicar mais A vida profissional 100% A vida profissional Tenho feito Isso agora Esses últimos 15 dias A qual foi tomada Essa decisão E graças a Deus Os caminhos Já estão se abrindo E eu não tenho O sistema O sistema O sistema me derrubou O sistema político Me derrubou Eu me saturei Da hipocrisia Da burrice De muitos lá dentro Tem neguinho PC Que infelizmente O povo Camboriúense Elegeu Que não sabia nem ler Aprendeu lá dentro Com seus assessores Tem neguinho Lá dentro da Câmara De vereadores Que gosta muito Sentar na janela E fumar maconha O dia inteiro E lá pra dentro Achar que é o bambambam A população Não sabe dar missa A metade Pra ser bem curto E grosso Camboriú Infelizmente Em todas as alas Eles tentam Esconder algumas coisas Pena que não tem Mais homens Com o peito Que eu tenho Porque aconteceu Fatos dentro de Camboriú Que manteram Embaixo dos panos Com alguns vereadores Que é vergonhoso Eu tenho integridade E caráter E não irei falar Como não falei Mas Todas as pessoas Todas as pessoas De dentro da Câmara De vereadores Sabem muito bem Do que eu estou falando Tem pai lá em Camboriú Que não deveria honrar A calça que veste Porque se fosse Filha minha Tinha neguinho Que já tinha ido Por sete palmas Abaixo da terra Tá falando coisa pesada Estou falando coisa pesada E quem sabe que é verdade Não tem problema nenhum não Olha Alexandre Eu vou dizer pra você Eu pensei que você teria Além do seu motivo Do seu pedido De afastamento Talvez Uma briga política Eu imaginei assim Mas as suas declarações Que são muito pesadas São realmente coisas Que nos deixam muito preocupado Eu lamento Vindo de um ex-vereador Alguém subiu no palanque Com a atual administração Depois de um período De três meses Se tornou oposição Até alguns meses atrás Estavam dentro do passo Eu vejo hoje Isso nos deixo muito triste Percei O sistema me derrubou São essas contas Vereador Zeca Simas Mas vereador Zeca Simas Essa situação Não te afeta em nada Caráter, integridade e honra Foi a única coisa Que a minha mãe pôde me dar De herança Um homem que vem Fala Em caráter Em integridade Em honra Que não irá cometer Um crime Contra o município de Camboriú Na votação Na votação do plano diretor Como os demais vereadores Que estavam votando Caráter, honra, integridade Ele deveria ter No dia que ele votou O plano de ensinamento básico Que a prefeitura Mandou para a cana de vereadores Em dois dias Estava votado e aprovado Eu derrubei na justiça Ficou lá não eliminar Durante três, quatro meses Até que ela conseguiu Uma outra eliminar Para votar Isso é caráter, integridade Não leu uma palavra Teve vereador Que quis falar Eu contratei Para você ter uma ideia Eu contratei do meu bolso Inclusive foi apresentado Nos dias dos debates Todo mundo lembra Da concessão da água No dia da votação Dois advogados E três engenheiros ambientais Os dois dias Que o projeto ficou na casa Eles não conseguiram ler inteiro Aí o cara Que mal sabe ler Vai me dizer Que votou Sabendo o que estava falando Que plano de ensinamento básico O Ministério das Cidades É muito claro Até 2016 Que é o ano que estamos Nenhum município Poderia fazer o transbordo Do seu lixo Teria que dar a contenção Dentro do próprio município Camboriú não sabe nem O que que vai fazer Estão lá Gastando seis milhões de reais Com o transporte Do nosso lixo Para Palhoça Isso é uma vergonha Isso é o que a população Tem que entender Nós precisamos De gestores preparados Nós precisamos Votar Nós precisamos decidir Por uma política Sim Mas uma política séria Uma política dinâmica E não aquele um Que está lá Se preocupando Com o seu salariozinho O cargozinho Que ele quer manter Por quatro anos De governo Eu sou contra isso Vamos votar Num político sério Num político preparado Vamos parar de votar Porque é amigo Não se vota em quem é amigo Porque ele vai te representar Por quatro anos E se você quer sim Ser representado Por alguns energúmenos Como nós temos lá em Camboriú Então continue fazendo Essa mesma votação Xande Um abraço querido Obrigado pela sua vinda Ao nosso programa Eu sou sincero em saber Eu queria ouvir de você O porquê do motivo Da sua renúncia Mesmo porque você falou Que tinha cinco ou seis Citações na internet O porquê que você teria Abandonado a política E essa é a verdade Você pediu para ser exonerado Você deixou o cargo Você abandonou mesmo Não quero mais E hoje eu deu Na sua entrevista Eu deu para entender Quais os motivos Que levaram a sua decisão Na sua caminhada Como empresário E também em outra caminhada Com certeza Eu te desejo sucesso Porque nós só queremos O bem das pessoas E é interessante Como uma pessoa Pública que foi Saber o que levou Você a tomar essa decisão Percei Muito obrigado pelo espaço Que sempre você me deu Aqui no seu programa Saiba que realmente Eu agradeço as palavras E aquilo que eu estou falando aqui Como eu falei em todas as rádios É a mais pura verdade E eu gostaria de deixar Uma última lição Para o povo camborioense Não leve o que eu fiz Agora nesse momento Como uma desistência Mas sim leve como Um aprendizado Para sim Buscar mais Se informar Buscar sim O que é melhor Para a sua cidade Eu acho que Que é difícil Fazer a mudança É difícil Mas só cabe a nós Decidir por isso Valeu, obrigado Tá certo Grande abraço Xande Gente nosso tempo aqui voa 18 horas e mais 32 minutos 18 e 32 Nós já estamos recebendo A visita do doutor Eduardo Azarias Doutor Rodrigo Para falar com respeito Do nosso terça-feira da lei A gente vai dar o recado Da oral sim Plante de detalhe Com o doutor Eduardo Azarias Já já aqui no programa PC na cidade Tá certo minha gente 18 horas e mais 33 minutos 18 e 33 O nosso WhatsApp E algumas mensagens Chegando aqui no nosso programa O 9977-1842 PC um abraço Boa noite Aqui é a Elisângela E o Ângelo Estão ligados Com o programa PC na cidade Obrigado pela audiência Obrigado pela companhia Temos ligação? Tem ligação no telefone? Não Caiu a ligação? Caiu a ligação Tranquilo Doutor Eduardo Azarias Está aqui para falar Da oral sim Implante dentário A maior rede de implantes do Brasil Agora em Balneário Camboriú 2016 Seja bem-vindo Doutor Eduardo Grande abraço Boa noite querido Boa noite PC Uma boa noite a todos Queridos que estão nos ouvindo Todos os telespectadores É um prazer estar aqui Nesse belíssimo ano Que se inicia PC Tá certo Vamos começar 2016 Sorrindo doutor Vamos começar sorrindo Um bom motivo Para sorrir agora Com a oral sim Eu recebi hoje Algumas ligações E o pessoal questionando PC como é que é o telefone Da oral sim Onde é que fica o endereço O pessoal está realmente Pensando em fazer Os implantes dentários Com a equipe da oral sim Muito bom ver Que o público As pessoas estão interessadas Em mudar Em melhorar a qualidade de vida O telefone é bem fácil É o 3047-8888 O endereço também Na Alvin Bauer Número 401 Entre a terceira E a quarta avenida É bem fácil O acesso ali É um prédio todo espelhado Um prédio verde Muito bonito também Modéstia à parte Com certeza Com certeza Doutor Eduardo A questão do raio-x panorâmico Eu sempre faço Uma colocação No nosso programa Porque o raio-x panorâmico Ele mostra para você O que geralmente A gente não vê A gente vê os dentes Ah, estou com a cara aqui Mas ele mostra A parte interna Ele mostra detalhes E isso você pode acompanhar Junto com o dentista No raio-x panorâmico Você não leva o raio-x para casa Mas se você é indo para a oral sim Você faz essa avaliação E depois se você iniciar O processo de tratamento Com certeza Esse exame será seu Então é interessante Que a comunidade Que está ligada com o PC na cidade Possa saber um pouco mais Da necessidade Da saúde bucal Com o raio-x panorâmico Sim, PC O raio-x panorâmico É um exame complementar Onde será avaliado Internamente As estruturas bucais Então é um exame complementar Não adianta só olhar Por fora Olhou por dentro O raio-x panorâmico Vai ver a raiz do dente O tecido ósseo Ao redor dos dentes E esse exame panorâmico Tem um custo Em qualquer clínica Qualquer clínica Qualquer consultório Você vá Tem um custo Na Oral-Sim Nós estamos com a condição especial Aqui para Para todos os pacientes Para aquelas pessoas Que querem realizar Um tratamento sério Um tratamento de qualidade Indo na Oral-Sim Agendando sua avaliação Vai fazer uma avaliação Sem compromisso E junto nessa avaliação Terá o benefício Do raio-x panorâmico PC Então a pessoa Não vai ter que Desembolsar E já faz o tratamento Ali na clínica Não tem que fazer o raio-x Em outro lugar Fora da Oral-Sim É com certeza Nesse momento Nós estamos mostrando Para você que está em casa Assistindo o PC da cidade Aí doutor Eduardo Olha o raio-x panorâmico Que é no lado direito Da tela Você pode acompanhar Na tela do computador Que tem o raio-x panorâmico Esse todo o trabalho Do implante Todo o trabalho Que é feito pela equipe Da Oral-Sim Aí a máquina O raio-x panorâmico Digital É feito na Oral-Sim Então essa é a radiografia Que é vista A gente coloca no computador E faz um planejamento Para cada paciente PC Com certeza Centro cirúrgico Qualificado Sedação Sem dor Sem sofrimento Doutor Sem dor Sem sofrimento Vai ter um médico anestesista Junto Acompanhando todo o seu procedimento Tem duas opções Doutor São procedimentos mais complexos Passei um trauma Muito grande No meu passado Com odontologia Vamos fazer então Esse seu procedimento dormindo Doutor É procedimento simples Pouco invasivo Posso fazer acordado? É possível? Também é possível Fazer o tratamento acordado Com certeza Então liga agora 347-8888 Liga lá na Oral-Sim Estou assistindo o PC na cidade O doutor Eduardo Azarista Lá ao lado dele Tem condições especiais De atendimento para você Agendar a sua avaliação 347-8888 Agora sim você pode sorrir Sem a mão na frente do rosto Com sorriso estampado Aquelas pessoas que não deu tempo De tratar os dentes No final do ano Às vezes está Aproveita Aproveita agora No início do ano Um novo conceito Um novo sorriso Um novo 2016 Doutor Um grande abraço Obrigado pela visita Mais uma vez Muito obrigado Um grande abraço A todos Fiquem todos com Deus Gente Oral-Sim Na terceira e quarta avenida Alvin Barro 401 Tá certo? Próximo ao colégio Semiar 18 horas e mais 37 minutos Nós já vamos iniciar Nossa entrevista Com o doutor Rodrigo Fidêncio Com respeito ao direito de trabalho Hoje nós temos a terça-feira da lei A primeira edição do ano E muitas dúvidas Chegando com o ano novo Com o salário novo Mudanças aí na lei trabalhista Algumas dúvidas que você tem Você vai esclarecer agora Aqui no PC na cidade Telefone chegando Alô 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 Oi Oi Nilson PC? Oi PC, tudo bem? Vem Tá bem embaixo Pra te ouvir Tá, vamos embora Vamos lá com a previsão marítima, Nilson Não deu Esquece Não dá Não deu Clepe na Kombi Sem condições Nossas ligações hoje Infelizmente É Vamos tocar o barco aqui Que nosso barco não pode parar Sem previsão marítima Doutor Rodrigo Fidêncio Sempre elegante Feliz 2016 Feliz 2016 Seja bem-vindo Obrigado PC Feliz ano novo a todos Que estão nos assistindo Seja um ano abençoado a todos Certo Doutor Rodrigo Nós estamos iniciando aí Um ano novo Com salário novo Teve alguma alteração Na questão das leis trabalhistas Nesse período de recesso E retomada de ano? PC Então é o seguinte As pessoas elas têm dúvida Doutor O que eu vou fazer com relação ao salário? Aumentou o salário mínimo O meu salário automaticamente Ele vai ser reajustado também? Depende Depende muito De qual a situação De cada trabalhador De cada Categoria trabalhadora Então Por exemplo Se a empresa Ela tem um sindicato específico Vai ser seguido A data base E não o salário mínimo Os aposentados Aquelas pessoas que recebem Benefício previdenciário Estes sim terão O reajuste Pelo salário mínimo Então assim Depende muito De cada pessoa Tá PC Grandes mudanças Nós não tivemos Assim com relação A não ser o seguro desemprego Que já é Bem pacífico No entendimento Desde a metade do ano passado A questão também Das domésticas Que houve ali As alterações Mas não houve Grandes mudanças ali O que a gente pode trazer agora É a questão Das empresas Para elas estarem Se preparando ali Com relação Aos próximos vencimentos A gente não está Buscando É um período Tentando respirar As empresas estão Iniciando um ano Um pouco diferente Então sempre está buscando Uma orientação jurídica Uma orientação Coerente Uma orientação Que possa Fazer uma espécie De preventivo Junto a empresa Com certeza Isso é uma questão Até preocupante No nosso país Nós estamos começando Uma temporada E um ano Que é um ano Que a crise Se instalou em 2015 E deixa a gente Um pouco apreensivo Para 2016 Existem muitas empresas Que hoje fazem O contrato De prestação de serviços Por experiência E até difícil De efetivar O funcionário Faz experiência Fica naquela insegurança Qual a orientação Para a questão Dos contratos Doutor O que o cidadão Deve fazer Com respeito Ao trabalho temporário Então PC A lei Ela é bem clara O contrato de experiência Ele pode ser De até 90 dias Ou seja Uma data 45 mais 45 30 mais 60 Então Ou seja Pode ser prorrogado Tão e somente Uma vez Então No fim Deste contrato A empresa Ela pode rescindir O contrato Por término De contrato de experiência Sem o pagamento Da multa recisória E sem Algumas Estabilidades Algumas informações Pertinentes Ao contrato de experiência Ou seja É mais fácil Para a empresa Rescindir O contrato Na experiência Do que depois Que ele passa A ser por prazo Indeterminado Então dessa forma PC Novamente O empresário Ele tem que ver Cada caso Isoladamente Se vale a pena Prorrogar Se vale a pena Não prorrogar Então Para ele cuidar Nesse período De 90 dias Que é o período De experiência Certo A pergunta Que tem chegando Aqui no nosso WhatsApp 9977 1842 Se você quiser Mandar uma pergunta Um questionamento Para a gente Manda no WhatsApp 9977 1842 Se o pessoal Poder ajudar A gente ali na tela Coloca o telefone Fique à vontade A gente O pessoal poder Dar essa força Para a gente Tem alguém ali no Master Que pode dar uma forcinha Isso Obrigado 9977 1842 Você tem alguma pergunta Algum questionamento Na área do direito Do trabalho Fique à vontade Pode mandar a pergunta Pode digitar Pode gravar áudio Nós estamos com um advogado À sua disposição De forma gratuita Para lhe passar Os conhecimentos Dos seus direitos Em lei Área do direito Do trabalho A pergunta que chega Aqui doutor É do Jackson Ele mandou assim PC Pergunta para o doutor Rodrigo Em quais condições Eu recebo a multa A multa do FGTS Quais condições Ela é paga Ou ele é liberado Doutor A multa do Fundo de Garantia Ela é liberada Quando o empregado Ele é demitido Sem justa causa Quando ele não pede A demissão Então é Enfim É um dos únicos requisitos Que ele vai ter direito Ao recebimento Da multa do Fundo de Garantia Essa multa do Fundo de Garantia Ela é calculada Sobre o montante Que a pessoa tem depositado lá Junto à Caixa Econômica Federal Junto ao seu PIS A conta do Fundo de Garantia Então Teoricamente Essa multa Por exemplo Ela tem mil reais Ela é calculada Quinhentos reais de multa O empregado Ele recebe Quarenta por cento Do total Ou seja Quatrocentos reais E cem reais Fica retido Para o governo federal Então Ele A condição Para que ele Tenha direito A multa É ser dispensado Sem justa causa No momento Da homologação Do contrato de trabalho Automaticamente A empresa Ela apresenta Uma comunicação De desligamento Essa comunicação Dá outorga Juntamente com a rescisão Homologada pelo sindicato Para ele fazer O saque Do Fundo de Garantia Juntamente com a multa Pc Legal Vamos ao nosso Arisab Tem pergunta chegando Telefone 1928 Alô Boa noite Alô Alô Fala meu povo Alô Não tem condição Alô 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 É pessoal Não falar Fica difícil Fazer pergunta aqui Meu povo Mas está liberado O telefone 9977 1842 Para sua participação Tem áudio Chegando aqui No nosso WhatsApp Vamos ouvir aqui O programa é ao vivo É assim mesmo Não se preocupe Nós não estamos nem aí Com a preocupação O negócio é funcionar mesmo Está no ar o WhatsApp Vamos lá Alemão Oi Pc Boa tarde Boa tarde Escuta aqui Eu queria saber Para o Rodrigo Se o meu licença maternidade Vem já com esse aumento Ou não Meu nome é Josiane Josiane Ela pergunta se Com o aumento do salário A pensão ali A maternidade O salário A maternidade Ele já vem reajustado O doutor Rodrigo Josiane Primeiramente Boa noite Boa tarde Então Josiane A licença maternidade Depende Como eu lhe falei Se você é registrada Pela categoria Você tem um salário base A licença maternidade Ela se baseia Única e exclusivamente Neste salário Da categoria Se você recebe Pelo salário mínimo Se você tem uma função Ali que estabelece O valor de um salário mínimo Sim Você vai ter direito Ao recebimento Da licença maternidade Sobre o salário mínimo Mas cada caso É um caso Então teria que verificar Se você recebe o salário mínimo Ou não Ela está mandando mais um áudio aqui Eu ver se ela complementa a pergunta Soltando Fala para o doutor Rodrigo Que eu trabalho na EMASA Trabalho na EMASA A EMASA Ela provavelmente Ela tem uma categoria Um sindicato Que determine As diretrizes E provavelmente Você não terá direito Ao reajuste Pelo salário mínimo E sim pela data base Então o que eu te aconselho Veja na empresa Qual é a data base Da categoria Neste mês Você vai ter direito Ao reajuste Então o reajuste Ele segue o sindicato E não o salário mínimo Legal Está respondido Obrigado Josiane Pela sua pergunta Faça como a Josiane Para o WhatsApp É mais fácil Grava Não custa nada Pega o funcionário do Wi-Fi Grava aí uma pergunta Para o doutor Rodrigo 9977-1842 É o nosso telefone Você pode fazer seu questionamento Na área do direito do trabalho Você é empresário Tem alguma dúvida Também com a sua empresa Algum cuidado Que você precisa tomar Para de repente Não ser colocado Na questão Da justiça Do trabalho Você também pode perguntar Pode questionar Nós estamos aqui Tanto para ajudar O trabalhador Como também O empresário De uma forma Gratuita Prestação de serviço Para você que assiste Aqui o programa PC na cidade O pessoal está mandando Recado aqui Mandando abraço Para rapaziada Da Oral sim Um abraço Leandro Obrigado Obrigado pela participação Eu vou estar encaminhando Aqui até o recadinho Com respeito O que chegou aqui Para o doutor Eduardo Do nosso ouvinte Que mandou um recado Nesse instante A gente vai mandar Com certeza Esse recadinho Para vocês Está certo? Fone chegando Alô O nosso dependendo Telefone Está morto Vamos aqui Para o nosso WhatsApp Tem áudio chegando Está no ar Boa noite PC Eu quero fazer Pergunta para o doutor A minha amiga Está de Eu acho que De 7 A 8 meses Ela pode entrar Agora com a licença Maternidade Ou tem que ser Depois que ganha o nenê Pode responder Doutor Sim, claro PC Com relação A licença maternidade Antes do período Ali dos 9 meses Ele pode A partir do oitavo mês Ela já pode dar entrada Só que ela Teria que ter Um atestado médico Informando O afastamento De 120 dias A partir daquela data Então o que eu aconselho Ela procure um médico O médico Que acompanha A gestação dela Faça Coloque a termo Ali Faça um atestado médico E a partir do oitavo mês Pode sim Dar entrada Na licença maternidade Então ela já pode Estar fazendo Tomando essa providência Doutor Isso Seria interessante isso Exatamente Está dado a resposta Obrigado pela sua pergunta Aqui ao vivo No nosso programa Nós temos que divulgar Aqui meu amigo O Guilherme É a questão Até só um recado A questão da macarronada Do projeto Oasis Tá minha gente O pessoal deixou aqui Para a gente Hoje que uma relação De produtos Que o pessoal Está precisando É um projeto social Macarrão parafuso Estão precisando De 20 pacotes De macarrão Duas caixas De molho Fechado De Extrato de tomate Dois litros De óleo Um quilo de sal Dez quilos De carne moída Bacon 5 quilos Cebola 3 quilos E um pote De alho Se você puder Colaborar com esse projeto A gente vai ficar Muito grato Porque o pessoal Está fazendo um trabalho Fantástico Com a questão Da perfuração De poços Artesanal Lá para o Nordeste Entre em contato No 9777-9586-9912-7912 Esse é o telefone Para contato Com o pessoal Do projeto Oasis Vamos ao nosso WhatsApp Tem áudio chegando PC Eu gostaria de saber Para o advogado Isso Eu sou pintor Trabalho na construção Civil Meu patrão Deu Uma opção Para a gente A gente escolheria Ou férias Ou décimo terceiro Então ele não deu décimo terceiro Para nós E optou pelas férias A gente tem direito A férias E décimo terceiro Ou Só um Ele falou Queria saber Se ele Ele está errado Eu acho que ele está errado Pode responder Sim PC Os dois são regras legais Então um não confunde Com o outro Férias eles têm direito E décimo terceiro Eles também têm direito Eu acredito que Com relação A As férias Teria que obedecer O período aquisitivo Aí teria que ver Se foi férias coletivas Ou não Então assim Mas independente De qualquer coisa De período aquisitivo De período concessivo Das férias Ele tem direito A férias E tem direito A décimo terceiro São algo Totalmente diferenciado O empregador Ele não pode Determinar Unilateralmente Para o empregado Decidir entre férias E décimo terceiro O direito é de ambos É tanto décimo terceiro Quanto férias Está certo Respondido Pela pergunta Obrigado pela pergunta Um abraço Para o nosso amigo Que mandou a pergunta Para o doutor Eduardo Para o doutor Rodrigo 9177-7961 Telefone dele Obrigado pela audiência Aqui no PC Na cidade Nossa pergunta Chega no final Minha gente São últimos minutos Para você fazer As suas perguntas Aqui no programa Do PC O doutor Rodrigo A OB já está funcionando A questão de fórum Está tudo O pessoal já voltou Também doutor? Sim PC Os prazos estão Com relação ao judiciário Estão suspensos Até o dia 20 Desse mês Mas a OB já voltou A 43ª Subsessão de Camboriú Já retornou De vento e popa Já estamos trabalhando PC Ali a caixa de assistência Dos advogados Doutora Mariana Doutora Bianca Eu Doutora Jusceli Toda a sua equipe Nós já estamos trabalhando À disposição Da comunidade de Camboriú E assim A gente Conta com o apoio De todos os advogados Daquela subsessão PC Para que a gente Possa demonstrar A real essência Do direito Que a gente Possa estar orientando Possa estar Dando o seguimento A todas as pessoas Daquele município PC Certo Eu quero fazer o agradecimento Do meu amigo Doutor Eduardo Azarias Muito obrigado Doutor Eduardo Está fazendo aqui A doação Dos pacotes De macarrão Vou passar para o senhor Aqui o pedido Que foi feito Que tem três tipos Eu só entendi O espaguete E o parafuso E o pene Pene Seriam esses São 20 pacotes De macarrão Para o projeto Oasis Dizer para a rapaziada Vai ficar feliz da vida O macarrão A gente já conseguiu Através da doação Doutor Eduardo Azarias Nosso muito obrigado Porque é um projeto Excelente Doutor Eduardo Estava na rádio Acompanhou Entrevista Rapaziada Levar água Para o sertão Fazer poço Artesanal Sem funcionamento De energia elétrica Sem custo Para aquela comunidade Nordestina Com certeza É uma grande alegria Então a gente fica Muito grato Para a doação Também doutor E se você quiser Colaborar com o projeto 97779586 É o telefone Entre em contato Com o Guto Com o Luizinho Que com certeza O pessoal vai ficar Muito feliz Tem pergunta para o doutor Rodrigo A PC Pergunta para o doutor Quem recebe auxílio doença Vai ter aumento Este ano É o João Que pergunta Sim PC No caso de auxílio doença Sim né O reajuste é pelo salário mínimo Então Aí teria que verificar Se a pessoa recebe O salário mínimo Ou não Mas teoricamente É pelo mínimo Então Ou eles fazem A média de 94 Para frente Então Depende do caso Teoricamente sim PC Tá certo Então Tá dado a resposta Doutor Rodrigo Fidencio Nosso muito obrigado Pela sua participação Mais uma vez Aqui no programa Levo nosso abraço Doutor Jackson A toda a equipe Da OAB de Camboriú Doutora Juscelia Vignoli Enfim Todos os colegas Advogados Daquela cidade Que fazem um trabalho Excelente Junto a comunidade De Camboriú Eu que agradeço PC Uma boa noite Uma boa noite A todos que estão Nos assistindo Um feliz 2016 Tá certo Meu povo Amanhã é quarta-feira E nós vamos Trazer Quem sabe para amanhã Um primeiro sorteio do ano Podia ser Será que tem a ligação Saideira Ver se de repente Pode ser para o doutor Alô Alô Quem é É Marli Nardir Marli Marli Tudo bem Marli Tudo Eu queria fazer Uma pergunta Para o doutor Então você vai fazer Tá Esse aumento Do salário Que deu Eu como pago O INSS Como dona de casa Do 19,29 Quanto que vai dar De aumento Então Você paga 11% Ou 20% Sobre o salário mínimo Pois agora Não sei Eu pago 39,90 Agora 39,90 Provavelmente Você paga Os 5% Ali né 5% Você vai pegar Os 880 Vezes 5% Que provavelmente É com relação A dona de casa Né Isso É pelo salário mínimo Sim Então na competência De janeiro Que paga em fevereiro Você deve aplicar O novo salário mínimo Tá Tá Então até o dia 15 De fevereiro Você vai reajustar A competência De janeiro Verifica ali Faz 788 Vezes 5% Vai dar 30 e poucos reais Né E aí você pega Agora 880 Vezes 5% E aplica Na competência De janeiro Que você vai pagar Até o dia 15 De fevereiro Tá bom Tá bom Um abraço Marli Obrigado Aqui pela audiência Tem mais uma Aqui a saideira No nosso WhatsApp Vamos ver se É pro doutor Tá no ar PC Quem ganha o salário mínimo De pensão Tem aumento? Tem doutor Quem ganha o salário mínimo De pensão? Provavelmente é pensão alimentícia Né PC Vamos nessa linha De pensão alimentícia Depende o que foi fixado Né Na Na decisão judicial Mas se lá foi Determinado o seguinte Que a pensão alimentícia Ela segue um salário mínimo Ou 30% Do salário mínimo Sim Será alterado Conforme O salário mínimo Ela refez a pergunta Vamos ver aqui Tá no ar Não É pensão de morte Sim Pensão morte Sim PC Pensão morte também Se a pessoa recebe Um salário mínimo Automaticamente Ela vai passar a receber 880 reais Legal Agora sim Um grande abraço Doutor Rodrigo Abraço PC Até mais Abraço gente Olha meu povo Quer mandar um abraço grande Pro pessoal do Projeto Oasis Tá ligado com o nosso programa Agradecendo aqui a doação Do doutor Eduardo Do macarrão Poço artesiano Né O pessoal vai estar conduzindo Na verdade não é o artesiano não É artesanal mesmo Tá esse que eles fazem lá Tem um diferencial O pessoal tá me corrigindo aqui PC É poço artesiano Não Não é o poço artesiano O pessoal Do Projeto Oasis É um projeto novo Que vem lá da África É uma coisa nova Que pode ser implantada Aqui no Brasil De uma forma muito eficaz Para a comunidade do Nordeste É um poço artesanal É um poço artesanal Sem uso de máquina Sem uso de broca Sem uso de energia É uma coisa Com uso da gravidade É difícil eu explicar Porque eu não tenho entendimento Esse projeto foi Copiado na África E o Nordeste brasileiro É encarado como A África brasileira E é pra lá Que está indo O projeto Oasis O pessoal tá fazendo Essa macarronada Para comprar Os kits Para implantar 30 poços Artesanal Sem funcionamento De máquina Para ter aí Um poço comunitário Onde a comunidade Vai poder estar Usufruindo a água Para alimentar Para beber Para cozinhar E também Dependendo da perfuração E da quantidade de água Para irrigar As plantações Alimentar aí O gado A sede do gado Então é um projeto fantástico Por isso que eu falei Gente Abraça a causa Do projeto Oasis Que é fantástico E aí a gente Aconteceu aqui A doação Do macarrão Estão precisando aí De 10 quilos De carne moída 5 quilos de bacon Se o pessoal Querer ajudar 9977 9586 Acabou nosso programa Obrigado pela audiência Que o verdadeiro Criador Te abençoe Te guarde Que ilumine E te proteja Que gay O seu ir O seu vir O seu despertar E o seu descansar O seu pouco De cada dia Prepare e coloque Na sua mão O bocado É para quem é E não para quem quer Um abraço Minha gente